Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, E vou nesta sala, as reivindicações das ruas, A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Fascista Homofóbico Racista Xenofóbico Machista Miliciano Narcista Republicano Direita, esquerda, 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 direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, 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 dire Golpista Deputador Armamentista Investigador Católico Evangélico Andrógeno Maquiavélico Direita e esquerda 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 Será que eu vou ser morto por falar a verdade? Será que eu vou ser preso por buscar a realidade? Então vou ser jogado numa cela escura E voltar naqueles tempos antigos da ditadura Todo meu respeito a todos os educadores Universidades, escolas e professores A todos os que vivem pela filosofia A música, o teatro e a sociologia A música, o teatro e a sociologia A música, o teatro e a sociologia Direito e esquerda Direito e esquerda Direito e esquerda Aplausos